O Brasil continua com duas medalhas, uma de prata e outra de ouro e ocupa a 14ª posição no quadro de medalhas. Bem diferente dos Estados Unidos, que é o primeiro colocado com 26 medalhas. A gente quer saber já com todos os nossos comentaristas apostos, por que tanta diferença é a falta de investimento nos nossos atletas? Miguel? Eu acho que é. E o Prato te falou aí, sala de aula, isso aí mudou muito. Porque, hoje em dia, os atletas não têm, os alunos não têm uma educação, tem até educação física. Mas, educação física o quê? É isso, educação física? Como é que é que eles fazem? Quer pagar para mim? Não é verdade? Não tem, papai. Primeiro, os colégios, a maioria dos colégios... O brasileiro, em vez de fazer pôr tinela, faz pét-inela. A maioria dos colégios não tem um lugar adequado para fazer esporte, para praticar esporte. E, além disso, Miguel, aquilo que o Prato falou no Bon Vivant, que nós participamos, que nos Estados Unidos começa da base. Os centros universitários, as escolas, tudo organizado. Isso é questão de ser feito para gerações e gerações. O resultado está aí. Não só nos Estados Unidos, o Canadá é assim. Grã-Bretanha também. E outra coisa, o crescimento da cidade, há tempos atrás, você, Florianópolis, cada bairro tem um campinho de futebol. É verdade. Está Curubi, tem a campo de futebol, Saco Grande, tem a campo de todo lugar, barreiros. Para a gente ter uma noção da diferença, faltam quatro medalhas para o Felps ganhar mais medalhas de ouro do que todo o Brasil na história das Olimpíadas. Isso é. Isso é o seguinte, falta. Você não pode exigir que um cara de 15 anos, ele quer o quê? Quer jogar futebol. Hoje em dia, todo garoto quer ser jogador de futebol. Mas as Olimpíadas do Brasil vai acender a chama para o esporte olímpico muito. Agora, esse quadro das medalhas vai mudar muito também. O Brasil vai conseguir ganhar outras medalhas. Isso aí, eu acredito que ainda vai mudar muito. Agora, eu gostaria de observar aquilo que o Prato te falou, com relação ao público. Os preços que estão sendo cobrados são absurdos. E a gente está vendo estádios e arenas relativamente vazias. É isso também. Em alguns esportes, né? É. Em alguns preços. Mas então vamos dar um preço mais acessível para aquela pessoa até mais desfavorecida possa participar. Ontem em Manaus, a seleção... É futebol. É futebol. Eu estou falando até em basquete, até em vôlei. Falando em basquete... Tem espaço. Falando em basquete e jogar as fontes do basquete do Brasil que vem a sua espanha. Então tem o seguinte, meu amigo Presco. Se os preços são altos e há falta de educação nas arquibancadas, os coxinhas são mal educados. Porque também tem outro negócio também, né? O futebol, do futebol. Você sai de casa para ir a um estádio de futebol, você corre o risco de ser assaltado. Você não tem bons estádios. Você não pode levar a família. Aí você, a televisão está mostrando, você fica em casa, vê pela televisão. É, mas pratos, às vezes, os mais bem situados economicamente, às vezes tem um comportamento mais inadequado do que os mais simples. Mas é isso que eu estou... Os coxinhas. Olha só, gente, uma outra informação. Ontem, vários brasileiros disputaram no Rio de Janeiro. Mas o destaque foi para a final feminina da ginástica artística. As nossas meninas ficaram em último lugar e repetiram o desempenho de Pequim em 2008. Foi o melhor das brasileiras hoje na história, na modalidade. Então nós fomos, ficamos em oitava, mas fomos para uma final. O que vocês acharam do desempenho delas? E eu achei, assim, a questão da reciprocidade. Uma fazia, chegava lá, dava um beijo, dava um abraço. A força, entre elas, o companheirismo e o comprometimento. Mas esse esporte aí reflete... E o grupo foi bonito de se ver. Esse esporte aí reflete exatamente o que a gente está falando. A maioria das campeãs começam lá na escola. É isso aí. E o brasileiro tem acesso a esse esporte um pouco tardio. Apesar que aqui em Santa Catarina a gente também tem boas escolas, como acontece em Júria Internacional. Só para completar, Miguel, tanto é que pela primeira vez em Olimpíadas, a equipe masculina ficou em sexto lugar e a feminina em oitavo. Quer dizer, o resultado, ou vice-versa, o resultado inédito e fantástico. Você viu a dificuldade? Essa menina que ganhou, a Rafaela, que ganhou a medalha de ouro até agora, a dificuldade que ela teve, a dificuldade que ela passou, não tinha nem dinheiro para pegar o ônibus para ir para treinar. Além da dificuldade e a agressão que ela recebeu. O treinador emprestava o cartão de crédito dele para a menina viajar para um torneio. Exatamente. O que acontece? O cara do judô que foram para a Sinaleira pedir dinheiro para participar de um pan-americano, um negócio que vem aí. Falta nas escolas. Falta também critério para o governo e para as instituições públicas na transferência dos recursos para as diversas categorias. Hoje tem um catarinense em quadro no Rio de Janeiro, ele vai participar do Rock na Grama. O Rodrigo Faustino é morador de Lages. A gente vai torcer muito por ele para que ele consiga, apesar de que a gente sabe que o Rock na Grama não é o nosso forte. É isso aí. Hoje, vou levantar a bola para vocês, acho que o Prato não vai concordar, mas hoje à noite, quem vai jogar com tudo e vai bater um bolão vai ser o Neymar. Pela teoria da probabilidade. A teoria da probabilidade diz que todos nós aqui um dia seremos Pelé, por um dia. Pode ser que seja a noite do Neymar, porque ele está devendo. Ele está devendo. Também não pode colocar... Não vai ter palpite para hoje à noite, Juliana? Também não pode. Dá licença? Vocês que sabem. Qual é o palpite para hoje à noite, Juliana? Vamos começar? Dá licença, dá licença. Também não pode colocar toda a responsabilidade dessa seleção brasileira que está aí em cima do Neymar. Não pode ser colocada toda a responsabilidade em cima dele. Ninguém está jogando a vista ou não está visto nada. Mas quem está pesando está, porque o título teve que aparecer, Miguel. Mas é aquilo, meu querido. O título teve que aparecer. Ninguém chuta cachorro morto. A minha pergunta hoje... Ora, ninguém chuta cachorro morto. Por isso que eles não estão malhando lá. 1 a 0 para o Brasil. 1 a 0. Tu, Miguel. Léo, vamos na ordem, Léo. Qual o palpite para hoje? Brasil e quem? Não sei. O que é que o Brasil joga? Não sei. Masculino, futebol? Contra quem, ele está perguntando? É? Boa pergunta. Dinamarca. Dinamarca, Dinamarca. Boa. Dinamarca. Dinamarca. Eu acho que se o Brasil... Falta o Brasil marcar um gol. Sabe? Marca um gol, vai... 1 a 0 e 2 a 0. 3 a 0. 3 a 0. 3 a 0. Eu digo que o Brasil vai ganhar de 4 a 0 hoje. 4 a 0. Prátice. 1 a 1. Não, eu só quero dizer o seguinte, o senhor Tite foi oportunista. Não era de se esperar o que ele fizesse. Não aceitou treinar a seleção olímpica, não fosse lá para palpitar. Porque se a seleção ganhar hoje, vão dizer, ah, foi o Tite. Não, não foi o Tite. Qual o placar? Tem placar? Não, não tem o placar. Não tem placar.